O que acaba de sair agora a respeito do pagamento do 14º salário é muito importante se você é aposentado ou pensionista ou recebe qualquer benefício da Previdência Social. Presta muita atenção no que está acontecendo. O pagamento do 14º salário foi confirmado pelas instituições e já está sendo liberado pelos bancos aqui no Brasil. Uma notícia muito importante foi divulgada nesta semana e eu já estou chegando aqui com as principais atualizações para deixar você que é aposentado bem informado. Calma lá, fica tranquilo que a partir desse vídeo você vai entender tudo. Como está funcionando a liberação do 14º salário, quais bancos começaram a disponibilizar a antecipação dos pagamentos e quando que você vai poder fazer a solicitação do seu dinheiro e se realmente vale a pena para você. Uma notícia muito importante, saiu 14º salário dos aposentados liberado pelos bancos, aprovado pelas instituições financeiras e todos os detalhes dessa informação eu vou trazer nesse vídeo. Por isso eu convido você com certeza ficar até o final para não perder nenhum detalhe e entender como está funcionando essa nova medida de antecipação do pagamento do 14º salário. Até porque eu já trouxe em diversas outras ocasiões que nós temos até mesmo estados aqui do Brasil que confirmaram o pagamento de 14º salário para profissionais da educação. Não para aposentados, mas enfim o pagamento do 14º já foi confirmado em diversos estados brasileiros para profissionais da educação. E agora para os aposentados e pensionistas nós tivemos aí essa modificação, essa mudança nas antecipações que estão acontecendo sobre o pagamento do 14º. Eu convido você a ficar comigo para não perder nenhum detalhe, vou trazer todas as informações. Quero mandar um abraço para o pessoal que está me acompanhando, obviamente. Já estou vendo aqui através da nossa live que o pessoal está participando aqui. Muito obrigado a todos vocês que estão comentando. Abraço para Socorro Silva de Belém no Pará, Vera Lúcia de Corinto, Minas Gerais e também para Rosane Moraes, recebe Pensão por Morte, que está participando aqui nos comentários. Muito obrigado. Quem ainda não participou, pessoal, já deixa o seu nome, a sua cidade, qual o benefício que você recebe na próxima live. Eu vou mandar um abraço para quem estiver participando. Então já deixa aí o seu comentário. E claro, pessoal, antes de qualquer coisa, antes da gente falar aqui sobre a antecipação, liberação do 14º, já aproveita para compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Quem compartilhar, deixa aí nos comentários que eu vou mandar um abraço também por vocês estarem ajudando aqui o nosso canal. Muito obrigado a todos vocês que compartilham também. E agora sim, vamos começar com as informações. 14º salário. Bancos começam a antecipar pagamentos para aposentados. Mas como que vai funcionar? Como que já está funcionando? Por que que alguns aposentados já estão recebendo esse pagamento? Do que se trata esse 14º? Pessoal, realmente, presta muita atenção que o que eu vou trazer aqui vai pegar você de surpresa, eu tenho certeza. Olha só, a situação em relação ao 14º salário do INSS ainda está em andamento no Congresso e não há previsão concreta sobre quando será aprovado. O projeto foi proposto para ajudar os aposentados e pensionistas a lidar com despesas extras, especialmente durante a pandemia. Mas a falta de recursos do governo tem sido um obstáculo na liberação do 14º salário do INSS. Então, se o projeto ainda está em tramitação no Congresso Nacional, por que que temos aposentados que estão pegando esse dinheiro? E por que que saiu informações de que o 14º está sendo liberado antecipadamente? É isso, é aí que mora o pulo do gato. Presta atenção e põe na tela aí, editor. Enquanto a aprovação oficial ainda está pendente, alguns bancos optaram por oferecer uma antecipação do 14º salário aos aposentados e pensionistas. Olha só, no entanto, é importante destacar que essa antecipação, entre aspas, é na verdade uma forma de empréstimo e não uma aprovação definitiva do 14º. Muitas pessoas podem não estar cientes de que estão, na verdade, contratando um empréstimo ao optar por essa opção. Então, deixa eu resumir, deixa eu explicar aqui direitinho para você que é aposentado e que está me acompanhando nesse momento. A aprovação oficial do INSS e do governo federal ainda está pendente, ou seja, nós não temos confirmação e aprovação, porque está ainda tramitando na Câmara dos Deputados. Porém, em compensação, alguns bancos e instituições financeiras optaram por começar a oferecer uma suposta antecipação. Eles chamam de antecipação do 14º. Porém, essa antecipação, que não é uma antecipação verídica, é, na verdade, uma forma de empréstimo e não uma aprovação do 14º salário. Então, muitos aposentados e pensionistas, infelizmente, pessoal, sem estar cientes aí do que está acontecendo, acabaram solicitando, né, optaram por essa opção. E aí, ao invés de pegar o dinheiro do 14º salário, esses aposentados e esses pensionistas contrataram um empréstimo sem saber. E, digo mais, pessoal, pior ainda, tá? Não é o empréstimo consignado, é o empréstimo pessoal, que tem as taxas de margens ainda mais altas, mais elevadas do que o empréstimo consignado, fazendo com que esses aposentados venham a se endividar com mais facilidade e, muito provavelmente, muitos, né, a grande maioria dos beneficiários que fizeram essa antecipação com os bancos vão acabar se endividando. Então, eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos a serem considerados sobre a antecipação que está acontecendo do 14º através dos bancos. Tome muito cuidado. Põe na tela aí, editor. Primeiro ponto, então, a ser considerado sobre essa suposta antecipação, empréstimo com taxas de juros. Ao escolher essa antecipação, você estará contratando um empréstimo com taxas de juros. Essas taxas podem ser mais altas do que as de um empréstimo tradicional, que foi o que eu falei para vocês, né? Segundo ponto, endividamento. Ao optar por essa antecipação, você pode acabar se endividando ainda mais, especialmente se já tiver empréstimos consignados em seu benefício previdenciário. Terceiro ponto, presta atenção, aprovação pendente. Lembre-se de que a aprovação do 14º oficial do INSS ainda não ocorreu oficialmente. Então, não há garantia de que esse pagamento será efetuado. Portanto, você estará contratando um empréstimo com base em uma promessa que ainda não se concretizou. Então, o que nós aqui do canal dizemos, né? O que eu posso dizer a você que é aposentado? Antes de você optar pela antecipação do 14º salário, é fundamental que você compreenda os termos, né? E as condições desse empréstimo, incluindo, claro, as taxas de juros e os prazos de pagamento. Foi o que eu falei aqui. Muitos aposentados e pensionistas acabaram optando por essa opção sem saber que era empréstimo. Acharam que era o pagamento do 14º e aí tiveram uma surpresa. Então, se você, por livre e espontânea vontade, resolver fazer essa suposta antecipação, saiba que você vai estar contratando um empréstimo. E é fundamental que você, então, entenda o que está em jogo, as condições do empréstimo, que você entenda quanto de juros você vai pagar por mês, quais são as taxas, quais são os prazos de pagamento, para que você não se endivida. Então, considere cuidadosamente o seu quadro financeiro, estude aí a sua situação, a situação da sua família, para ver se essa opção é realmente necessária para as suas despesas, tá? É sempre também aconselhável procurar orientação financeira antes de tomar qualquer decisão importante relacionada às suas finanças. E, obviamente, contratar um empréstimo é uma decisão importante relacionada às finanças. Então, o que eu destaco, e eu dou ênfase aqui para você que me acompanha, ainda não temos aprovação com relação ao 14º, ou seja, é possível até mesmo que o projeto nunca seja aprovado, nós não temos como saber isso. Então, você estaria antecipando valores de algo que você talvez não irá receber, como é o 14º. E ainda, o 14º salário antecipado pelos bancos funciona como uma forma de empréstimo com taxas de juros que podem ser altas, né? E que podem gerar ainda mais dívidas para quem é aposentado. Então, é recomendado não antecipar. No entanto, se você decidir antecipar, pesquise por uma instituição de confiança que lhe ofereça pelo menos uma taxa boa, né? Uma taxa considerável. Então, a falta de informação gera problema a longo prazo. Por isso que eu convido todos vocês, obviamente, a se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações. Pessoal, é muito importante você fazer parte aqui do nosso canal. Por que é importante? Porque eu não cobro nada pela sua inscrição e eu venho aqui todos os dias trazer atualizações para você que é aposentado, deixar você bem informado, trazer o que está acontecendo no mundo dos aposentados. Quando tem que elogiar o INSS, a gente elogia. Quando tem que criticar o INSS, a gente critica. Quando tem que elogiar os parlamentares lá de Brasília, a gente elogia também. Mas quando precisa criticar, a gente critica. Então, ninguém financia aqui o nosso canal, tá? Quem financia são vocês aposentados que acompanham o nosso conteúdo. Então, vocês são a nossa prioridade máxima, tá? Obviamente, pessoal, você que for inscrito aqui não vai gastar nada. Vai gastar 10, 20 minutos por dia para ficar bem informado. E aí não é nem gastar, né? É um investimento que você faz de graça. Você não paga nada. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, compartilhe o nosso canal com seus amigos, com seus familiares, para que todos fiquem por dentro das informações do INSS todos os dias. Tá bom, pessoal? Comenta aqui se você gostou desse vídeo que eu trouxe, orientando os aposentados e pensionistas, porque muitos caíram nessa antecipação e, na verdade, contrataram o empréstimo. Comenta aqui se você gostou desse vídeo, se você vai compartilhar com seus amigos aí para orientar também as pessoas que você ama. Eu agradeço de coração a presença de cada um de vocês. Tenha um excelente dia. Fiquem com Deus. Um beijo, um abraço e tchau, tchau. Um beijo, um abraço e tchau.